Tava procurando um raspador magnético, ouvi falar que, pera aí amor, vou fazer um vídeo aqui, procurando raspador magnético, raspador na verdade, ouvi falar muito bem desse, da NY do Brasil, é um, na verdade o grande presente de um colega meu, o adaptador, certo, que pode colocar em qualquer, adaptar em qualquer limpador magnético, seja a TIG, aqui tem tudo explicadinho, como você monta e tal, é, NY do Brasil, NY do Brasil, raspador de algas, vou colar um presente de outro, estou tentando montar aqui, mas é muito complicado, não? Vamos só, eu colei ele na, na frente do meu limpador, ele tem até o, Ficou melhor na frente, porque ele tem até o encaixe ali, na altura certinha, certinha, exatamente, Passar mais cola, depois, está esperando dar uma colada aqui, com super bonder, que você, que eles indicam para colar, aqui, aqui ó, vai a lana em cima aqui, você vai tirar esse parafuso, a lana já está lá, você tira esse parafuso aqui, e depois eu vou estar, não vou mexer agora, que ele está colando, mas, vou tentar ver se eu consigo tirar aqui, vai, olha aqui, olha gente, como é prática, aquelas giletinhas que você compra, bem baratinhas, já encaixa certinho ali ó, tirei o parafusinho, todo de prástico, isso aqui ó, encaixa de cima, o gilete vai ali, está vendo? No caso, depois dá para você virar a gilete e usar o outro lado, tá? Mas é bem prática para tirar dali, só encaixa mesmo, você vai colocar, no caso assim ó, a tampa dele aqui, o parafuso, certo? Bem legal gente, achei muito, muito prático, muito fácil de mexer, não tem segredo não, valeu, obrigado aí Alexandrinho, colega meu, estou montando uma cor marinha para ele, me presenteou aí com esse adaptador aí da NY Brasil, e é nacional gente, isso aqui eu acho legal, beleza? Valeu, abraço, depois eu mostro funcionando. E aí